Os 5 primeiros lugares posicionados aqui no pódio, categoria 5 quilômetros, masculino. O diretor executivo Celso Pascal da Águas Guarinova se posiciona aqui a frente para entregar o troféu em quinto lugar na categoria masculino 5 quilômetros para Geraldo Julião Júnior. Salva de palmas para o Geraldo! E agora para fazer a entrega em quarto lugar a Ana Paula Molina representando a gerência comercial da Águas Guarinova entregando para o Ederson Rodrigo de Jesus. Quarto lugar com os nossos aplausos. Tem torcida do Ederson aí? Parabéns Ederson. E agora para fazer a entrega no terceiro lugar José Vicente Marino gerente de operações da Águas Guarinova entregando agora para a Apsai Cordeiro Riff. Salva de palmas para a Apsai! A Jipe, gerente de engenharia, vai fazer a entrega do troféu para o segundão, segundo lugar. Enéas Teodoro e Gomes! E agora para a entrega do primeiríssimo lugar Camilo da Águas Guarinova, por favor vem aqui a frente você com suas princesas Camilo Reis entregando o troféu de primeiro lugar para Daniel Gouveia do Santos! Primeiríssimo lugar, categoria 5km agora uma salva de palmas todos para esses 5 vencedores aqui nessa categoria fazer a foto oficial com o troféu levantado levanta o troféu amigo, por favor todos agora sim, os 5 com o troféu erguido agora pode fazer a foto com os patrocinadores em sua vista solidário em sua vista DJ Marcelo Natureza presente nas melhores corridas de campeões entrei na onda e fiz a onda até a areia entrei na onda e fiz a onda até a areia entrei na onda que corre na minha orelha na minha onda, minha mamãe com alguém na minha onda eu saio de cabeça preta e na areia uma cereia com pernas de mulher mais perfeita do que a onda lembrando você que não tirou...